Esse vídeo é mais um blog do Luan E a gente vai buscar a minha mãe no trabalho E depois ir na casa da minha avó Então antes de começar deixa o like Se inscreva E ativa o sininho Vou colocar meu óculos Lorena Dá oi Oi Mas celular não tá ligado Tá sim Tá bom Tá sim é porque seu óculos é escuro Já tirei Oi Gente eu acho que Já tá de sete E mais tarde a edição Que eu vou ficar em casa Eu vou fazer slime A gente vai buscar a Cola Meu Deus Minha mãe A gente vai buscar a mãe Não a cola A o que? A Lorena falando que a gente vai buscar a cola Cola? É Pais O que? Uau 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 Oi Tem ninguém na igreja, né, papai? Não Não, gente Não, gente Não, gente Eu tô dormindo, né? Eu não lembro quando era Não Tem que dormir Não, porque ele tem que cuidar de todo mundo E quando é noite no Brasil É manhã no Japão Então ele tem que cuidar dos japoneses também Quando aqui é de noite E a mãe já saiu Mas Jesus tem que dormir Sim, ele vai morrer de sono Mas ele não tem sono Ele tem disposição Maria, tem que ir lá? Maria, não Tem que ir lá? Tô cuidada Desculpa, mãe Por demorarmos, tá? Fala oi Tô cuidando Tô cuidando Ai, tô cuidando Ai, tô cuidando Ai, tô cuidando Ai, meu Deus E aí, tudo bem? Ai, tô cuidando Sim Papai Oi, papai O Tio Roberto tá aberto Tá aberto ou fechado? Agora a gente tá indo na Na vana Mamãe Agora a gente vai na vana O Tio Roberto não vai estar lá, né? É Oh, não Ok O Tio Roberto não vai estar lá, né? Não, Roberto Não, Roberto Hoje não Não Ele já foi Mamãe Lá na casa das bolas Tem as bolas grandes As bolas pequenas O que? O que? O que? A bola Ah, tá Ai, eu tinha me lembrado Só que eu tava comendo Ah, o que? Eu tava comendo Papai Mas hoje a gente Põe a bola, né? É No dia, né? Hoje a bola vai por dia Tá por cima Isso Ih, o parquinho Um monte de Eu vi lá no carro Da Tia Silvia A Mônica Todo mundo A turma Também tá Mônica Turma da Mônica Ei Ai, ai Mas Você Não Viu Lá 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 Espera aí Um car... Um carro vermelho Brito E moça é branco Mamãe Eu vi um carro vermelho Tem um carro vermelho Carro branco Sim, é o nosso É Outro carro branco Casa branca O nosso carro Casa amarela Achei Ai, ai Ah, o parquinho Tem mais Achei Achei Opa Achei Engraçada Olha aquela Veinha lá que caiu na cadeira Opa Acai Acai Na cadeira Assim Ó Ó Ó Mamãe E aí tem muito escuro Mamãe, você não vai pegar os seus óculos não? Como foi eu, meu óculos Cadê os seus óculos, mamãe? Cadê os seus óculos? Papai, você não tem óculos O óculos do voo está aqui dentro Mamãe, o papai agora tem óculos Sério? Sim, eu vou Pegou lá na poluzinha de dança Passou lá a poluzinha Seu pai O papai pegou o óculos do voo Quê? Como é que foi? Só Como é que foi o óculos? Como é que foi o óculos? Olha as cores Doa na flor verde, papai Verde, branco Bebe Vem que levou a tua glorela Olha Olha Que maneiro, hein, papai Mamãe Mas que negócio é esse de óculos? Conta aí Passou, passou, passou Pegou lá na poluzinha Sai, sai Como que ele fez? Vovô deu pra ele ou ele pegou? Não Ele pegou E a vó deu pra mim, né? É Peço E a Lorena queria devolver de todo jeito E a menina era meu E a vó não, eu dei pra ele Mãe, eu não fiz isso Mas o vovô não está usando mais? Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Foi muito engraçado, né? Você pegando, não querendo devolver E eu com o óculos, né? Foi engraçado, né? É Eu não, eu estou levando Porque a vó é menina Ai ai Olha o carro Só tem só vó? Então Não vai ter papai Ou O que é? Obrigado.